Novo Actros, nova Sprinter e o primeiro caminhão sem espelhos retrovisores formam a linha de frente da Mercedes-Benz. Confira na matéria. A Mercedes-Benz antecipou muitas das novidades apresentadas na Finatran, mas ainda assim conseguiu surpreender com o lançamento do primeiro caminhão sem retrovisores externos convencionais da América Latina. Essa inédita tecnologia MiroCam está sendo oferecida no Novo Actros, que começa a ser comercializado no Brasil a partir de 2020. Os retrovisores digitais serão oferecidos como item opcional para os clientes do Novo Actros e as imagens captadas são exibidas simultaneamente em duas telas de 15 polegadas no interior da cabina, uma no lado do motorista e outra no lado do passageiro. O MiroCam colocará os caminhões Mercedes-Benz em um outro nível de segurança e economia, contribuindo assim para o início de uma transformação em todo o ecossistema de transporte. Essa tecnologia oferece uma visibilidade muito melhor da área ao redor do caminhão e do implemento, trazendo ainda mais segurança para o motorista, veículo, carga, tráfego e pessoas na via. Mesmo com as cortinas internas da cabina fechadas, o motorista pode acionar o sistema a qualquer hora para verificar as imagens captadas pela câmera, monitorando assim o entorno do caminhão sem precisar sair da boleia. Apesar de ter sido apresentado antecipadamente para a imprensa especializada, o Novo Actros também recebeu destaque no estande da Mercedes-Benz, com duas novas ações, trazendo inédito motor OM471 de 530 cavalos de potência. Com a chegada dos modelos 2553 6x2 e 2653 6x4, com as novas motorizações, a linha de caminhões Actros passa a contar com seis versões. Também mereceu muito destaque no estande da Mercedes-Benz, na FENATRAN, a nova Sprinter, com todo o pacote de tecnologia que agora o modelo traz, incluindo diversos itens de segurança, como o sistema de frenagem ABBA.